Música Ae, o parceiro aqui vai puxar agora, do certo e do correto, né, parceiro? Vem geral! Vem geral! Vem geral! Pom, pom, bom, bom, bom! Muito freestyle você precisa atacar, você é uma tracar, com uma métrica, vou te ensinar a te dominar. Já que você é burro, você precisa estudar, eu sou um falador, você precisa escutar. Oh! Eu sou um sniper e necessário mirar, eu tô no front de mim, se é necessário se atirar. E é rápida, hoje é só uma lástima Você é uma piada de MC No máximo é uma sátira Ou uma sátira, não sou sátiro Eu sou lírico, muito empírico Seja meu espírito Pra mim você não passa de uma puta Pra mim você é sanguessuga O seu freestyle pra mim é ser vampírico Puta de puto de Paris Não tem Paris no freestyle Isso é mal com G's Eu não sou mal com X Eu não sou mal com X Cumprindo a faculdade, eu sou mal com FIX Tô começando, contestando A primeira que cê falou Vou mostrar que o Breno é na batalha da Leste Falou que é bom em falar Só que 10 e 10 é 20 Acostume a falar com 20 Então sou bom ouvinte Então, cê veio falando sobre um sniper Cê sabe que eu te bata Que cê vai bater na trave Soldado amador Que aqui tá de brincadeira Que não aguenta na guerra Vai ser dado que a bandoleira Ou seja, cê ainda vem falando até de mal com X Vão batendo nesse cara Que ele é um infeliz Então sabe que agora eu sou envolvido De mal com X O X tá no seu peito Cê é um alvo a ser batido Ou seja, cê vai morrer E vai perder na Leste Mostrando que eu sou Que aqui sou um cabelo da peste Por isso que agora na rima É de freestyle Ali de puta Vejo na frente Uma puta puta de hype Jurados Vamos lá em Tá na mão de vocês Em 3, 2, 1 1, 0, Brenner Certo, Trapa Aí, parça Nada tá perdido, meu parceiro Fala parte, né Aí, bicha pinga Ganhou de você no primeiro lance Aí, parça Eu não deixava Aí, família Vamos te animar não Vamos pra cima Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão, hein É, vamos pra cima geral Vamos pra cima geral Tô ligado Vou puxar, vai puxar Vai puxar, vou puxar Vai puxar Yeah, ok Não, mas MC ganhando ataque Cê também pode ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer, vai matar Vai morrer, vai matar Mas pra isso acontecer A plateia tem que gritar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E aí, é, e aí É aí, eh, que aí Sempre MC mais tático Tipo Real Madrid Eu fui meio um time galáctico Ou seja, que você é um cuzão Acostumado Head Não adiante meu jogo Sob pressão Cê não tá entendendo Que eu vim fazer uma revista Quando eu vou rimar no eu não preciso de solta, por isso que cê não enrola. E se eu falei de futebol, observe as táticas de guardiola. Ou seja, que eu falei até do Real Madrid, vou batendo nesse cara porque eu sou MC. E é por isso que eu tiro o nome da lista, batalha são como Vinicius Junior, é só fogo nos racistas. Ou seja, que cê não tá entendendo, não adianta esse sorriso que é pra mim é de MC pequeno. Por isso que agora na rima você se afunda, tira um sorriso e ganha um ataque, ainda dá um chute na sua bunda. Não tem ataque, letra de da frase, a pena foi, fala mais ou menos e eu preciso te explicar. Porque hoje é a caçada das bruxas, fala de futebol, é o gaúcho que eu vou me estourar. Cê falou muita coisa e só falou de Vinicius, como é que ele se fosse o lateral. Antes, toca fogo em racista, pra mim é comum, eu tô tratando tanto fogo e me chamam de Xamander. Então, pode chamar o Xamã, que você é o Xamã, no máximo apenas o malvadão. Do tipo de Pokémon, péssimo de MC, tá muito no meu bolso e é zero de evolução. Zero de evolução, zero de construção, é tática de jogo, pra mim isso é comum. Olhando pro Brancão, tem cara de alemão, eu sou brasileiro e você fecha só com 7-1. Ai, caralho. Que isso, setor Zanoleste? Jurado, escutando a mão de vocês pra ver qual vai ser o destino da rapaziada aqui em 3, 2, 1. Terceiro round. Eu falei, parça, eu não falei pra você. Nada, está perdido. Caralho. Aí, terceiro round, você manda ajuda, manda energia pros MC, eu já pedi alguma coisa pra você. Não, porque eu tô plantando nada também, tá? É só que eu não quero a minha casa, amigo. Aí, família, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Pouco, velho. Levanta a mão. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Não vai, hein? Ei, 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 ei. 4, 2, 2, 2, 2. Meu fone. Vou, 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 vou. Ei, ei, ei. Ei, ei. E aí, o que que há? Ele te atacou. Você vai deixar. Eu não deixava. E aí, o que que há? Ele te atacou. Você vai deixar. Eu não deixava. Vou, 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 vou. Mata ele fora. Mata esse cara. Mata esse cara. Mata esse cara. Mata esse cara. Acha engraçado falar do xamã. É por isso que eu vou rimar. Não sei sabe, eu vou até amanhã. Como se eu fosse um tortador. Então corta sua grama. De xamã não trouxe um filo. Mas de rima tem uma grama. Ou seja, que você não entende o que eu faço de fim. Vou batendo nesse cara que ele vai perder pra mim. Ele falou de xamã. Agora eu vou causar seu fim. Tô rimando tanto que até a Monalisa pisca pra mim. Você é Monalisa? Eu sou um mano crespo. Eu tenho multi-manning porque eu sou coeso. Por isso ainda eu tô satisfeito. Maldito Van Gogh e Leonardo. Quando eu rimo é a arte do grito. Maldito. Pra mim tá tá peredito. Sua morte enxalada hoje tá escrito. Eu não levo mais enquadro aqui na viatura. Artista e cultura. Só que o grito não é do Van Gogh na improvisada. Eu te ganharia na tarde ou até na noite estrelada. Ou seja, por isso que agora isso é um fato. E sua cara de derrota na leste daria um claro. Também derrota toda. Então aproveita a truta. Que o rap é treta. Tem um mea consulta. Noite do estrelado. Olha a questão da questão. Bem-vindo a minha plateia. A sala da constelação. A sala da constelação. Eu vejo estrelas brilhando. Cada menor que o underground já tá revelando. E cê fala até de treta aqui nessa disciplina. Mil trutas, mil tretas. Mas não fecho com traíra. E essa rima é só do JP. Ou seja, tu tá traíra. O traíra é você. Não fecho com você. Pra mim é pistaleiro. É um pouco na pele de lobo querendo ser corteiro. Não, essa rima não é do JP. Essa rima é do cara que tá na sua frente fazendo RP. Mas combina com o JP. Então faça o bicho que aqui tá o Jardim das Flores. Aqui tá o Valdir de lixo. Tá vendo? Como é que ele ainda copiou? Valdir de lixo. Pra mim você é burro. Preto, rico e aqui empoderado. Você é Jardim de lixo. E eu sou Jardim de luxo. Não existe um Jardim de lixo. Cê é um foco. Porque até no lixão cê sabe que nasce flor. E sobre o Bob Esponja. Por isso que cê padece. Você é tipo siripejo. Tá vendendo a própria espécie. Não, não, não. Essa que é a treta. Você, Patrick. Emice hypado. Com síndrome de estrela. Então, pare de patifar. E a Cê é Bob Esponja. Ótimo em absorver péssima energia. Eeeeh! Palmas de palmas de palmas de palmas de palmas de palmas! Família. Vamos no foco do certo e do correto, hein? Jurados tá ali com tudo computado. Jurados em 3, 2, 1. Opa, cada bagulho ficou louco. Certo, família? Agora é com vocês, mano. Pra um só e com vontade. Por favor. Por ordem de rima. Barulho quem gostou. Das rimas de Pires! Barulho quem gostou. Das rimas de Brenner! Só pra confirmar, hein? Pires! Brenner! Pires para a próxima fase familiar. Mas muito barulho para Brenner, por favor! Naquele formento...